oi oi tá gravando o pico é isso aí tá gravando então vamos nessa galera daqui a pouquinho eu tuca fernandes ea tf band vamos estar aqui nesse estúdio a galera já está chegando onde pico gacês vai filmar aqui vai para transmitir a vocês mostrar os vídeos e todas as músicas que a gente vai tocar aqui hoje nove músicas inéditas e seis do meu primeiro cd falou moçada é isso aí estamos aqui reunidos esperando a banda está chegando a tf band está chegando aí e vocês vão ver aqui esse som maravilhoso várias câmeras para mostrar tudo pra vocês em primeira mão mas o que está acontecendo realmente a gente tocando experimentando arranjos novos músicas novas só pra vocês e se liguem aí é no site tuca fernandes ponto com você vai ter acesso a todos os vídeos tudo e hoje lançamento do meu aplicativo tuca fernandes para ios e android também daqui a pouquinho a gente se vê fiquem ligados já estamos acabando já os preparativos valeu